E aí eu sempre trago, sempre quero trazer exemplos do nosso dia a dia, porque eu acho que não faz sentido também eu querer ficar falando de meio ambiente, de crise climática e ficar falando de uma parada que está muito longe, sabe? Que não vai alcançar a gente, porque aí eu vou estar repetindo um discurso que eu ouvia enquanto estudante de técnica de meio ambiente, né? Que o pessoal falava de várias coisas, de lá longe, eu falava assim, mano, está acontecendo o maior desastre onde eu moro e aí o pessoal está querendo me falar de minhas coisas completamente distantes, sabe? E não, eu acho que a gente tem que falar sobre isso e sobre aqui também, sobre lá e sobre aqui. Legenda Adriana Zanotto